Abertura Como se balançar, tem riso Mas vou tentar Se eu sei que vocês vão Quem vem comigo sei também Que é alguém especial Que vai E não pegar o coração Do meu amigãozão Meu amigãozão O pequimito Perfeito Ai, não delicioso Ai Ficou Tem pequeno rosa Tem pequeno rosa Oh morango Esse de geleia Oh Ah 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 Eu quero aquele de geleia por favor Ah 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 Você está bem Lili? Ah o chão está duro A gente devia sentar em cadeiras Cadeiras? Mas é um piquenique Ah Que tipo de sanduíche você quer Lili? Tem com queijo, alface, tomate e mostarda no pó integral? Ah 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 Não Então Você tem com queijo, alface, tomate e mostarda no pão branco? Ah Ah Você está assistindo meu amicãozinho Tá bom Você Daqui a pouco George O curioso Sim Tá aqui Eu não gosto de adulto Mas é uma delicia Eu já comi dois Quero Quer dizer três chão doizinhos Vão pra você Mas eu não quero nenhum Ah Ah Não Eu não acredito nisso Oh Ah 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 Ah, não. Mas são só umas gotinhas. É um toro. Chega. Eu mereço um piquenique melhor. Um piquenique melhor? Mas esse piquenique tá delicíssimo. Ah, isso e isso. Eu vou mostrar um piquenique melhor. Um piquenique... De volta com o meu amiganzão. Aqui no Discovery Kids. Isso é demais. Viu? Assim não é bem melhor? Nada de chuva. É, mas agora que o sol tá tão perto, tá quente demais. O Yuri tem razão. A gente precisa de uma sombra. Alô? Eu não consigo segurar mais tempo. Segura. Fica no Discovery Kids ali que eu vou podendo tomar todinho. Descobre aqui no Brasil com novo jogo. Aquele do que tá assistindo o computador. Descobre aqui no desenho. Todinho. Eita. Vamos chegar lá logo. Pra não estragar os vídeos. Descobre aqui. Morre, YouTube. Ai, não adianta nisso. Sujou em cima do sujeira. Que nojeira Chegou Que nojeira Não adianta não Eita Grava no meu vídeo Não tem Piquenique com uma comida Comida A gente faz uma comida toda Qual o problema? Não tá demais? Bom A gente tem uma cabana legal Comida chique E uma mesa enorme com cadeiras Ah, não adianta nisso É, sem formigas Já sei E eu sinto falta de ficar lá fora Sinto falta das formigas A gente quer voltar pro piquenique antigo Eu também Você quer? Mas você acha esse piquenique perfeito? O piquenique não é perfeito Se ninguém tá se divertindo Vamos voltar pro piquenique antigo Eita Vem ser comigo Ei Ah, bem melhor Achei que todo mundo ia adorar o piquenique Mas me enganei Tudo bem, Lily A gente não precisa de um piquenique chique pra se divertir A gente só precisa estar junto E era isso mesmo que eu queria Você pode me passar o sanduíche? Eu sei Claro, mas pode ser de atum De atum? Tudo bem De repente, isso ajuda Deu certo Vai, Lily Não foi nada Alguém vai esquecer Ah, Lily Que curioso É o jovem É o jovem Bravo Ah, o macaquinho Isso mesmo O jovem é o macaquinho mais lindo dessa cidade É o macaco E o mais travesso também Ah, ah Dois vezes O jovem é o jovem Aqui, o jovem é o jovem Aqui Aqui O jovem é o jovem E a a caixa пос pressionando Acontece Se've O jovem é o jovem Você Se' Como C명 Agora Hoje Em